Olá, hoje é terça-feira, 29 de outubro. A CLDF homenageou o Dia do Servidor Público em sessão solene de iniciativa do deputado distrital João Cardoso. A solenidade contou com a participação de representantes de diversas categorias de servidores da administração direta, da saúde e da educação. A Comissão de Educação, Saúde e Cultura promoveu reunião para tratar de problemas enfrentados por professores da rede pública de ensino no uso do sistema de gestão da Secretaria de Educação. O presidente da comissão, o deputado Gabriel Magno, advertiu que é problemática a contratação de empresa privada para gerir o sistema EducaDF. A agenda legislativa de hoje, 29 de outubro, começa pela manhã com a sessão solene de iniciativa da deputada Deise Amarilho em homenagem aos agentes de vigilância ambiental e saúde e aos agentes comunitários de saúde. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças se reúne às duas horas e às três da tarde está prevista a sessão ordinária no plenário da casa. Este foi o Informe CLDF, transmitido de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Boa terça-feira para você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto